O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Com o trailer de anúncio oficial de GTA VI sendo lançado agora há pouco no final de 2023, os fãs da Rockstar só querem saber de Vice City e novidades em relação ao novo título da franquia GTA. Mas é porque os olhos estão virados em Vice City no novo jogo da franquia que isso significa que Los Santos está abandonada. Pelo contrário, em GTA V a gente continua tendo atualizações constantes, inclusive recentemente, algumas semanas atrás, tivemos o lançamento de Grand Theft Auto Online, The Chop Shop Update, que trouxe um novo negócio para os jogadores poderem engajar em um sistema ali que vai trazer guincho, que você vai poder guinchar carros de NPCs e também participar em mini-rides, em mini-golpes, para poder roubar carros de luxo e vender esses carros de luxo para ninguém menos que Yusuf Amir, um personagem super caricato e engraçado do GTA IV, que finalmente voltou a marcar presença no universo de GTA. Porém, não é só de conteúdos positivos e boas notícias que a gente está vendo agora no GTA Online. Pois, veja bem, meus amigos, recentemente tivemos o boletim de notícias da Rockstar sobre o GTA Online, trazendo as novidades da semana, como novos veículos, recompensas em dobro para modos de jogos específicos e descontos em veículos específicos, mas junto com esse boletim a gente teve uma notícia que vai pegar de baque completamente todo mundo que joga GTA na geração passada, vulgo Playstation 4 e Xbox One. A Rockstar vai estar desabilitando, a Rockstar vai estar removendo o Rockstar Editor a partir de fevereiro de 2024 dos consoles de geração passada e inicia mais um processo de remover conteúdo de jogadores que estão jogando GTA legitimamente em consoles de geração passada. Uma remoção totalmente desnecessária, completamente sem justificativo o que está acontecendo aqui e que mostra que a Rockstar está tentando cada vez mais empurrar e forçar os jogadores a comprarem GTA V em um console Playstation 5 ou Xbox Series X de nova geração para possivelmente vender ali uma assinatura GTA Plus para possivelmente tentar vender microtransações de nova geração enfim, o motivo concreto a gente não tem infinito a gente só sabe que é uma mudança negativa que está chegando e a gente quer debater sobre ela com vocês. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora eu acho que a gente vai debolhar com vocês essa atualização totalmente negativa de GTA Online que está cada vez mais abandonando milhões de jogadores em uma geração passada que cada vez mais fica deixada de lado. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outro às sete da noite então clique no sininho para não perder nada e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho se inscreva nos nossos canais pessoais o canal do Lion, o canal do iTunes, os links estão na descrição do vídeo. É, quando a gente fala de novas gerações que vão chegar e obviamente uma empresa tem um jogo cross-gen a gente sabe que em algum momento eles vão utilizar do argumento e utilizar da incrível fala de a partir de hoje não lançaremos mais conteúdos para o nosso jogo da antiga geração porque tem limitação de hardware, blá 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 e aí a gente até compreende em alguns casos isso porque geralmente os jogos evoluem etc não vejo problema nisso. A grande questão é que nesse caso específico da Rockstar não faz sentido nenhum não faz sentido e vocês vão ver porque a gente não está falando de um novo conteúdo a gente não está falando de algo que eles estão criando para a nova geração não, é só um recurso que já tinha lá já funcionava lá perfeitamente e os caras estão removendo então realmente é muito banho de água fria Completamente, totalmente sem justificação plausível alguma Como eu disse, foi recentemente que a Rockstar no último dia 18 de janeiro trouxe o seu boletim de notícias sobre o GTA Online anunciando aí duas vezes recompensas para quem for engajar em trabalho de ferro velho duas vezes recompensas para quem for jogar um modo de jogo específico desconto em veículos toda aquela ladainha semanal Porém, o que chamou atenção aqui foi a sessão Atualizações do GTA Online para Playstation 4 e Xbox One É dito por eles que, abre aspas À medida que nos aproximamos dos limites da capacidade técnica dos consoles de nova geração passada estamos tomando as ações necessárias para permitir que o GTA Online receba atualizações futuras no Playstation 4 e no Xbox One Como parte dessas mudanças o editor Rockstar não estará mais disponível nos consoles Playstation 4 e Xbox One a partir de 20 de fevereiro de 2024 O editor Rockstar continuará disponível integralmente no Playstation 5, Xbox Series X e S e PC Essa mudança ajudará a garantir a estabilidade dessas plataformas e mantê-las atualizadas com adições ao GTA Online pelo maior tempo possível Para mais informações a respeito das mudanças no editor Rockstar Incluindo como exportar e salvar projetos do editor Rockstar no Playstation 4 e Xbox One Acesse o nosso site de suporte E para você que não manja de GTA Online Para você que não manja de GTA e não sabe o que é o Rockstar Editor O editor Rockstar é basicamente um editor cinematográfico de clipes de GTA Quem joga GTA sabe que se você segurar o botão de trocar personagens entre o Franklin, o Michael e o Trevor Aparece ali na esquerda a opção iniciar gravação Ao apertar o botão iniciar gravação O GTA começa a gravar o mundo inteiro em 360 graus Ele não grava a sua tela que nem é no Xbox ou que nem é no Playstation Ele grava a tela do jogador Não, ele grava o mundo E aí você pode gravar clipes de diversos minutos de duração E depois você pode abrir esses clipes no editor Rockstar Que, cara, é uma ferramenta mágica que permite que você configure aqueles acontecimentos Aquelas gravações que você fez horas atrás da maneira que você quiser Então ele é uma ferramenta para você criar machinimas Para você criar filmes Para você criar clipes com o ângulo de câmera, a edição e o timing que você quiser É uma maneira mágica de criar conteúdo E é uma ferramenta utilizada desde o seu lançamento lá no GTA V, Xbox 360 e Playstation 3 É uma ferramenta sensacional É uma ferramenta muito poderosa Incrível E traz aí a possibilidade de a gente ver muitos clipes, fotografias e machinimas No YouTube de GTA há muitos anos A questão é que de acordo com o Rockstar Eles vão ter que fechar o Rockstar Editor Para poder garantir que as próximas atualizações do GTA Online Cheguem ao Playstation 4 e ao Xbox One Que são consoles, de acordo com eles, defasados Já que eles bateram o limite técnico desses consoles E justamente, como o Ed falou, eu te pergunto O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o cu com a calça? O que o Rockstar Editor tem a ver com conteúdos de DLC do GTA Online? Absolutamente nada O editor Rockstar estava presente já no modo campanha Quando nem existia o modo online Aí eu te pergunto Para que vão remover o Rockstar Editor Para abrir espaço para novas DLCs? Uma coisa não substitui a outra Uma coisa não sobrepõe a outra E aquela coisa Se as novas DLCs do GTA Online São muito pesadas Estão ali no limite da capacidade técnica do Playstation 4 e do Xbox One Isso é uma coisa que é péssima Isso é uma coisa negativa Eu acho horrível o conceito de deixar Milhões de usuários de Playstation 4 e Xbox One Sem esse tipo de conteúdo Mas que no fim É uma coisa que nada tem a ver com o editor Rockstar Então pra mim Essa notícia aqui Essa novidade que a Rockstar está compartilhando Muito mais me parece A Rockstar, sabe Sendo preguiçosa e não querendo mais Ter que fazer a manutenção do Rockstar Editor Para os consoles de geração passada Do que eles tendo que tomar uma dura e difícil decisão Para garantir a continuidade das DLCs do GTA Online Porque de novo Uma coisa não tem nada a ver com a outra Uma coisa não sobrepõe a outra E na boa Essa desculpinha pra mim aqui Não cola Sim, vamos supor, tá Que a Rockstar anuncie o editor 2.0 A gente vai fazer uma mega atualização Que agora a gente vai melhorar muito o editor Vai ter novas features e tal E eles anunciam que Cara, não vai rodar na antiga geração Impossível Aí eu até entenderia Só que mesmo assim Eles não deveriam nem fechar Eles deveriam só falar Galera, então a gente fez aqui uma atualização Não vai rodar na antiga geração Mas a gente vai manter do jeito que tá pra vocês Só que se você quiser a versão atualizada Você passa pra nova geração Pronto, simples, resolveu Só que nesse caso Eles não tão fazendo nenhuma atualização no editor Tão usando a desculpa de atualizações do online Só que não tem nada a ver com o editor Eles poderiam manter lá E sabe E eu acho que nem é preguiça Eu acho que nem é preguiça Eu acho que é estratégia Eu acho que a palavra é essa Porque eles querem que a galera passe pra próxima geração Querem que abandonem o jogo na antiga E qual que é a melhor forma de fazer isso? Começar a tirar aos poucos as features Exatamente Você vê ali que já estão falando de papinho De limite de capacidade técnica do Xbox e do Playstation 4 Então eu acho que assim como eles fizeram com o Xbox 360 e o Playstation 3 Logo mais, vai passar alguns meses aí A Rockstar vai anunciar que vai parar de lançar DLCs do GTA Online Para os consoles Playstation 4 e Xbox One E cara, quem joga GTA sabe que Não tem nada a ver uma coisa com a outra Não tem nada a ver uma coisa com a outra O GTA que rodava no Xbox 360 É o mesmo GTA que roda hoje No Xbox Series X Não mudou nada Não é como se do 360 pra cá Eles adicionaram, sabe Novos sistemas de renderização gráficos Ray Tracing E mapas É, eles adicionaram Ray Tracing De fato eles adicionaram Ray Tracing Mas eles conseguiram fazer isso Mas é que tá a questão O Ray Tracing tá no Playstation 5 Ele não impacta nada no 360 A galera podia continuar jogando O conteúdo que eles trazem com as DLCs do GTA Online É carrinho É missãozinha É raizzinho É casa pra comprar Não é coisa assim que, sabe Re... Re... Constrói o GTA do zero Muda dinâmicas, estruturas Os pilares de construção do GTA por completo Não, é o mesmo jogo do 360 Assim, se a Rockstar realmente quisesse Ela poderia optimizar os conteúdos das novas DLCs Pra rodar tanto no Xbox Series X No Playstation 5 Quanto no Playstation 4 E no Xbox One E também, quizás, até no Play 3 E no... No... Xbox 360 Mas a Rockstar potencialmente não faz isso que o White falou Eles querem forçar você a comprar a GTA de novo Em um novo console de nova geração Pagando full price Entendeu? Eles querem que você compre o GTA novamente Pagando caro Fazendo as microtransações E outra Só no Playstation 5 No Xbox Series X Você tem a possibilidade de comprar o quê? A assinatura mensal do GTA Plus Uma assinatura chechelenta aí Que você paga, eu acho que é uns 20 dólares por mês E aí você ganha Ai, garagens adicionais Pra você poder botar seus carros Ai, um milhão de dólares na sua conta todo mês Descontos exclusivos em algumas coisas Sabe? Um... Umas viadagenzinhas ali Aqui e acolá E eles juram que isso justifica você pagar 20 conto por mês Numa assinatura chechelenta Então assim Potencialmente É que nem você falou, White Eles só estão tentando empurrar O GTA de nova geração Pra galera Remover conteúdos da geração passada Pra forçar a galera a migrar pra lá E tentar empurrar um GTA Plus O que é honestamente Uma coisa horrível Porque, beleza A galera do Playstation 4 e do Xbox One Não vai mais poder fazer machínima Não vai poder editar clipes Não vai poder tirar fotos que nem era antes Não vai ter mais acesso a isso O GTA de Xbox One e PS4 morreu? Claro que não Isso aqui Isso daqui é uma feature que deve ser utilizada por menos de 1% da fanbase Ninguém usa essa feature Mas é uma feature que ainda assim não tá atrapalhando ninguém Não é um peso, não é um estorno pra ninguém Então é uma feature que devia estar ali disponível Sim, sim É a mesma coisa se um jogo anunciasse que vai tirar, sei lá, o modo foto Do nada Pra quê? Não tem lógica Não tem porquê, tá ligado? Gente, a gente vai trazer a nova DLC, o novo golpe aqui Pra isso a gente vai ter que tirar o modo fotografia Por quê, caralho? Por quê? Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu acho que isso daqui é uma péssima novidade pra galera que é fã de GTA E serve de aviso Se você joga GTA no PS4 e no Xbox One Se prepare, meu amigo Porque já já vai vir uma pedrada da Rockstar Que vão parar de trazer conteúdos pro GTA da geração passada E logo mais Fashion Online que nem fecharam com o 360 Que é, de novo, absurdo, né cara? De novo, todo o conteúdo tá disponível nessas plataformas Não tem porquê não trazer Mas é a Rockstar visando como sempre a ganância, né? Infelizmente a Rockstar tá ficando mais gananciosa do que nunca E quem sofre não são só os players Mas é também o jogo que fica cada vez pior Cada vez mais bugado E cada vez com menos conteúdo, né? Eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo Então convido você a deixar a sua perspectiva nos comentários Convido você também a se inscrever aqui na Central Pra não perder nenhuma novidade do Mundo dos Games E checar os nossos canais pessoais Os links estão na descrição do vídeo Eu agradeço a sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha Até mais Vale Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho